Se vocês acharem mais um vídeo de Proxler, nós vamos falar sobre o nosso querido Super Hero Games aí O Hero Seas e seus poderosos, seus poderosos né, jogos aí, e também o Gear 4 Os caras conseguem fazer o Gear 4, finalmente mano, e tá animado bichão ó, 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 ó Bichão tá animado ó, poderoso Gear 4 ó, tem as duas formas, bom, fala normal né, lógico né Espera que não tem áudio, resolução, bota no máximo aí, pronto, agora tá bonito, bichão Vou botar 4K né, puxa aí, bota 4K, tá bem bonito mano, a luta do bichão Eu mostro a parte da frente, a parte de trás, tá bem animado Tá bem bonito sim mano, bem feito sim cara Posso falar que não mano, tá aí o Gear 4, poderoso Gear 4 né, tem que fazer né Aí ele disse que é o bom sim, hein Tá bom né, chaqueta Pode falar Gear 4 né, no copyright né, é isso Mas o jogo tá tão igual mano, entendi cara, que hype é esse mano Não pode mano, não pode falar Mas o Gear 4, que senão vai de cobs e bebs né, será que é isso? Mas tá igualzinho cara É, né, tá igualzinho cara Mas pausa, tá tá bom, tá bom Mas tá igualzinho cara Mas tá igualzinho cara Mas tá igualzinho cara Que ela é esse tipo de coisa, tá que sabe Oh, o Vince, tá como foi só o dia Como eu me disse, é igualzinho cara Mas tá igualzinho cara Aqui tá igualzinho cara Você é que tá igualzinho cara Vamos lá dentro do tipo É, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto